Eu te disse que te amava ainda sem noção Eu fui chamada por dançar a tua canção Mas não me importei e me dediquei de coração E do resto do teu mundo eu não quis saber Fiz daquilo tudo que não fiz pra ver Que fosse um motivo em ti já estava bom Meu telefone e e-mail tinha supim Tem também motivos pra confiar em mim Mas nada disso foi suficiente pra ti Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se faço bem Não quero saber se faço mal Pra ti sou sempre um vilão Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero, no fundo tu sabias Mas ainda sim Tu Fizestes cada luz Prejudiquei-me várias vezes por caprichos teus O desrespeito matou o que eu digo em mim Mas te concentra e que egoísta O que era bom que vi só pra ti Mas o que compraste tu nunca sobreste tal De caneta, de caneta, de caninho Enquanto tudo tem de sobra Mas mesmo assim não deixei de ser um vilão Então agora não me toca De beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se faço bem Não quero saber se faço mal Pra ti sou sempre um vilão Oh, oh, oh Deixa-me, deixa-me Deixa-me, deixa-me, deixa-me Deixa-me, deixa-me, deixa-me Em paz Mas eu preciso respirar novos áreas por aí, baby Oh, yeah Mas não foi falta de aviso Não foi falta de aviso Agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se faço bem Não quero saber se faço mal Pra ti sou sempre um vilão Oh, oh O amor que eu tentei agora Vejo que foi bom Tudo foi bom Oh, oh O amor que eu tentei agora Vejo que foi bom Tudo foi bom Tudo foi bom Tudo foi bom O carinho que eu tentei Todo aquele animo que eu tentei Todo o amor que eu tentei Eu agora vejo que foi 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 bom É uma bomba É uma bomba É uma bomba Suave e sensual Eu agora vejo que foi Eu agora vejo que foi É uma bomba É uma bomba Oh, oh Eu agora vejo que foi 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 E anda no varanda E solta um grito, mora o dia E veja o nosso imenso amor Diz que fecha e não vai marido Elas e elas nada são iguais Enquanto nós queremos curtir o rito Elas só querem apertar demais Quando eles vêm para nós com cantigas Querem dançar sem outras intenções Nós muitas vezes dizemos que sim Mas os pontos nos diz Diz povo logo depois Porta-te bem, rapaz, porta-te bem Dança comigo, mas sem apertar Porta-te bem, rapaz, porta-te bem Deixe o izinho, estás aqui, estás a levar Porta-te bem, rapaz, porta-te bem Dança comigo, mas onde eu mandar Porta-te bem, rapaz, porta-te bem Tem respeitinho, estás aqui, estás a levar Na discoteca e no bailarico Eles e elas nada são iguais Enquanto nós queremos curtir o rito Eles só querem agarrar demais Quando eles vêm para nós com cantigas Querem dançar sem outras intenções Nós muitas vezes dizemos que sim Mas os pontos nos diz Diz povo logo depois Porta-te bem, rapaz, porta-te bem Dança comigo, mas sem apertar Porta-te bem, rapaz, porta-te bem Deixe o izinho, estás aqui, estás a levar Porta-te bem, rapaz, porta-te bem Dança comigo, mas sem apertar Porta-te bem, rapaz, porta-te bem Deixe o izinho, estás aqui, estás a levar